Não sei por que você se foi Do futuro e da solidão Que em minha porta bate E eu, para-pá-pará Gostava tanto de você Para-pá-pará Gostava tanto de você Gostava tanto de você Para-pá-pará Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu, para-pá-pará Gostava tanto de você Para-pá-pará Gostava tanto de você Gostava tanto de você Para-pá-pará Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu, para-pá-pará E eu, para-pá-pará Gostava tanto de você Para-pá-pará Gostava tanto de você, amor Gostava tanto de você Gostava tanto de você Para-pá-pará Gostava tanto de você, amor Gostava tanto de você Obrigado.